Então vamos lá, seja bem-vindo aqui no meu canal, no canal do Rogério Quelucci, e esse daqui é o podcast O Propósito, onde a finalidade é conversarmos sobre o que move o convidado que vem aqui falar, vem aqui bater papo comigo, o que move a pessoa para fazer aquilo que ela faz. Então hoje eu tenho aqui como convidado meu querido amigo de longa data, mais de 20 anos que a gente se conhece, talvez mais de 25, o meu querido amigo Edelso Júnior, que tem um monte de predicados aqui, um monte de atribuições, historiador, professor de história, comunicador, produtor de conteúdo audiovisual. Edelso, aproveita já e se apresenta aí para o pessoal, me conta um pouquinho, é autor de livros, inclusive a gente tem um livro aqui que eu vou mostrar aqui, vou mostrar nessa câmera aqui, que aí pega um enquadro mais próximo aqui, esse daqui é um dos livros do Edelso, o Relígio, é o mais recente, não é Edelso? É o mais recente. Esse é o livro mais recente e ele acabou de me trazer de presente aqui, que eu vou ter muito prazer em ler esse livro, mas vamos lá, estamos aqui com Edelso, Edelso, se apresenta para o pessoal aí. Bom, acho que já a apresentação foi feita, sou Edelso Júnior, em primeiro lugar eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com você no programa, espero poder corresponder aí à expectativa e poder desenvolver nesse bate-papo justamente aquilo que nos motiva, que é o nosso propósito. Legal, Edelso. Edelso, eu comentei aqui que você tem várias coisas que você faz, né? Sua formação é em história, não é? Eu sou formado em história. Mas você, eu me lembro, quando eu te conheci há mais de 25 anos, e comentar aqui, eu te conheci dentro do movimento espírita. Sim. E eu me lembro que você trabalhava já desde aquela época com produção de conteúdo audiovisual. Fala um pouquinho sobre essa tua trajetória entre história e audiovisual, como é que você concilia e me fala um pouquinho da origem desses trabalhos. Antes de entrar para essa área, eu trabalhava em televisão, sou um profissional de TV, cinema e televisão, mas com o tempo fui sentindo uma necessidade de mudar um pouco os meus planos. A área da produção audiovisual começou a ficar muito difícil de trabalhar dentro de algumas emissoras. E aí o que eu fiz? Eu falei, bom, eu vou começar a me enver... vou tentar fazer algumas experiências em outra área. E eu sempre gostei muito dessa parte de história, sempre gostei muito de dar aulas, de poder conversar com as pessoas. E aí eu comecei um projeto de filme, de documentário, sobre o Edgar Armand, que foi o introdutor das escolas dentro da doutrina espírita. formatou um modelo de desenvolvimento dentro do... de organização dentro do movimento espírita. E eu, por experiência, fui fazer um documentário sobre a vida dele. E senti que dava para desenvolver mais. Aí eu escrevi uma biografia sobre ele. Ao escrever essa biografia, eu senti a necessidade de ter mais capacitação, de me capacitar melhor para essa área. E eu gostei muito da... de escrever. Da pesquisa histórica. Exatamente. Eu gostei muito. Eu falei, poxa, peraí. A pesquisa, essa área da história, tem tudo a ver com a produção audiovisual de documentários. Aí eu fui fazer história. Não tinha nenhuma pretensão ainda de dar aulas. Mas, no decorrer do período aí, já no último período da faculdade, fui convidado a dar aulas. Gostei do negócio. Me enveredei pela pesquisa historiográfica, porque tem uma diferença de você ser professor de história e historiador. O historiador é aquele que produz o conteúdo, aquele que vai para a pesquisa. E eu senti que essa era a minha habilidade, fazer essa transição, tanto na parte de dar aulas, quanto na parte da pesquisa historiográfica. E eu me especializei em história da religião. Eu sou pós-graduado em história antiga e medieval e história da religião. Então, fui me especializando nessa área para desenvolver novos projetos na área da literatura. lancei o Relígio, que é uma obra, é um estudo sobre... Vou colocá-lo de pé aqui para o pessoal ver, fica aí a recomendação. O Relígio é um estudo sobre algumas religiões que fizeram grande diferença nas sociedades. Até chegar no movimento espírita aqui no Brasil, com a proposta do Edgar Armand, que para mim é um divisor de águas, também no setor religioso. da proposta da espiritualização. E o audiovisual começou a também se desenvolver paralelo. Então, outros projetos foram sendo lançados, tanto na área da historiografia como professor de história, mas eu também desenvolvo um projeto de audiovisual num estúdio que eu trabalho, numa pequena produtora que a gente tem em parceria com alguns amigos. E aí fizemos essa transição. Eu gosto desse modelo que eu adotei, então eu trabalho tanto como professor de história, pesquisador e produtor de conteúdo audiovisual. E tem uma coisa bem bacana, recente, que eu confesso que fiquei muito feliz de ver. Você conseguiu pegar esse teu conhecimento de história, a tua habilidade ou a tua competência de professor de história, as tuas habilidades e competências de produtor de documentários, e você convidou teus alunos do colégio que você dá aulas para produzirem um documentário. Fala um pouquinho sobre esse documentário, que inclusive passou no cinema do Shopping Anália Franco, recentemente, teve uma sessão de exibição do documentário. E que eu não pude ir participar, mas meu sogro participou e elogiou bastante o trabalho que vocês fizeram. Fala um pouquinho sobre essa iniciativa aí e como é que foi tudo isso. O ano retrasado, a escola me chamou para fazer um projeto na área do audiovisual, para criar alguma coisa. E eu ficava, meu Deus, o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Eu pensava, pensava, falei, bom, já tem tanta coisa que o pessoal já está fazendo, mas eu preciso de alguma coisa diferente. E como eu tenho a pesquisa sobre a vida do Edgar Armon, espírita, o que eu fiz? Eu tirei, eu separei a vida dele de espírita e peguei a parte militar. Então, na parte militar dele existem dois projetos. Um é a questão do trabalho social que ele desenvolveu com a construção da Rodovia dos Tamoios. Existe uma lacuna histórica do litoral norte em relação a isso. Raríssimas pessoas no litoral norte conhecem o nome Edgar Armon. Sabe que ele é o idealizador da Rodovia dos Tamoios, que é aquela que levou o progresso ao litoral norte, a partir de 1932. As pessoas não conhecem essa história. As pessoas rendem homenagem ao engenheiro que assinou o projeto. Tanto que ele tem uma estátua, tem seus méritos, claro. Mas ele era uma das pessoas que o Edgar Armon trouxe para a equipe dele. Até para o pessoal que não conhece essa história, que não sabe quem é Edgar Armon, você acabou de destacar, ele é uma figura notória no meio espírita. Ele foi secretário-geral, foi diretor da Federação Espírita do Estado de São Paulo. E o que eu estou falando aqui, eu sei que você pode falar com muito mais propriedade, porque você é o historiador da vida dele. Mas até para sustituar o pessoal, ele para o meio espírita, ele tem um valor muito grande, porque ele que formatou os trabalhos padronizados da Federação Espírita do Estado de São Paulo, que depois acabou, isso acabou passando para outros movimentos espíritas. Para outras religiões. Para outras religiões. Aí é o conhecimento do historiador. Para outras religiões. Esse formato dele de ordem, disciplina, crescimento com unidade de princípios, não existia dentro do movimento espírita. Cada um fazia lá do seu jeito, no estilo de Allan Kardec, lá em torno das mesas, mas isso é uma proposta do século XIX. O Edgar Armand, quando chegou, ou a gente dinamiza isso, ou não vai crescer o movimento. Então ele organiza, como você colocou, consegue dar estrutura, cria cursos, escolas, trabalhos padronizados para que cresça com unidade de princípios. E o movimento espírita se beneficiou disso. E outras religiões acabaram copiando essa fórmula. E o processo, o movimento espírita, ele é organizado da forma como é hoje, nós devemos isso à mentalidade e organização que ele imprimiu dentro da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Eu ia comentar que outros movimentos espíritas acabaram herdando, influenciados diretamente por ele, até com a presença dele. A Aliança Espírita Evangelica, a Sintonia Fraternal, a UZ, a União das Sociedades Espíritas. Depois disso você vai ver a criação da Fraternidade dos Discípulos de Jesus Setor 3, a União Fraternal, mas não é só isso. Há entidades independentes que utilizam a mesma metodologia dele, que já não estão ligadas a nenhum tipo de legenda de unificação. Mas aí o que acontece? Aí eu peguei e falei, eu vou separar essa parte religiosa, porque ela não cabe dentro de uma escola. Vou trazer essa parte social dele. Então, se der certo, o que a gente faz? A gente introduz os alunos no processo de pesquisa histórica, eles vão desenvolver bastante a questão do audiovisual, porque é a linguagem de hoje, a linguagem de hoje é a tela, é o digital. E a gente consegue fazer um trabalho dentro da historiografia que está faltando na região. Há um buraco ali. A gente vai preencher esse buraco. Nós vamos acreditar a quem é devido o progresso no litoral norte, que veio através da construção da Rodovia dos Tamoios, idealizada pelo Edgar Armand, quando era oficial da Força Pública do Estado de São Paulo, hoje conhecida como Polícia Militar do Estado de São Paulo. Os alunos adoraram a proposta. Acho que no começo adoraram porque falaram, poxa, que legal, vamos trabalhar com imagem, vamos trabalhar com produção audiovisual. Cinema, seremos produtores de cinema. E aí eu falei, bom, eles estão muito empolgados. Mas com o tempo, conforme a gente foi apresentando essa parte da história para eles, olha, essa lacuna pode ser preenchida. Essa lacuna pode ser preenchida, vai depender muito de como a gente vai desenvolver o projeto. E aí eu percebi que esses alunos começaram a se empolgar. Aí o que a gente fez? A gente fez, na verdade, a parte mais difícil é correr atrás de recurso. Porque isso demanda dinheiro, isso demanda um custo. Fui atrás de algumas empresas. Graças a Deus, tive o apoio de algumas pessoas. Tive o apoio do NAF, que ajudou bastante a gente, que é o Núcleo Assistencial Fraterno aqui da Vila Carrão, que ajudou bastante a gente a desenvolver o projeto nessa parte, de viabilizar alguns recursos para nós. Porque eu chamei um produtor, amigo meu também, o Luiz Felipe Marcondes, que entende muito mais de cinema, entende muito mais desses recursos do que eu, de toda essa parte operacional. Ele, com a empresa dele, adorou o projeto porque envolve alunos e ele dava aula, ele foi professor disso em universidade. A gente falou, poxa, eu adoro essa parte, eu vou comprar ideia de vocês. Então ele é um parceiro nosso, ele veio, viabilizou toda essa parte. E essa interação dos alunos em pesquisar a história, entender a importância que essa história, que essa parte da construção do Atamonhos tem para a região, e transformar isso numa história para a tela, que a princípio não surgiu a ideia de lançar esse projeto em cinema. A ideia era ir para o canal do YouTube, do colégio, e vamos embora. Não aconteceu. A gente não lançou essa proposta de cinema, não tínhamos isso ainda em mente. A proposta deu certo. O que a gente fez? A gente mobilizou os alunos do Colégio Harmonia, que é o colégio que eu dou aula, aqui em São Paulo, na região de São Mateus. E eles mesmos, conforme a gente ia passando as orientações, quais são as fases de uma produção audiovisual, eles mesmos foram desenvolvendo o projeto, foram administrando, dividiram as equipes e a gente dando o suporte. Então, para nós, foi uma grande surpresa, tanto para mim como professor e diretor do projeto, quanto para a própria direção da escola. É que essa geração que nós temos agora é uma geração que parece que nasceu com um chip voltado para o audiovisual. Já nasce com o celular na mão. Então, eles têm uma facilidade muito grande. Então, a gente percebeu que estava muito gostoso fazer com que eles pudessem desenvolver essa parte do trabalho. E, para nós, foi uma satisfação muito grata, tanto como o idealizador do projeto, como professor desses alunos. Ou seja, se tem uma coisa que, para um professor, é muito satisfatória, é você ver um aluno seu rendendo, você apresentando uma proposta para ele e ele te devolvendo isso em forma de trabalho, em forma de dedicação, de estudo. Então, o que a gente fez? A gente trouxe para os alunos história no audiovisual. E eles desenvolveram o projeto chamado Projeto Tamoios. E quantos alunos estiveram envolvidos nesse projeto? Uma faixa de uns 25 alunos. 25 alunos. Eu peguei segundo e terceiro ano do ensino médio. Porque estão mais maduros para essas coisas. E desenvolveram. 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 Nessa trajetória toda, foram quase dois anos para o projeto ficar pronto. Tivemos alguns alavancos, porque chegou uma hora que o recurso financeiro acabou. Falei, a gente não tem dinheiro. Tem que correr atrás agora. Vamos bater de novo na porta das pessoas. E o Projeto Tamoios acabou criando um outro projeto dentro da escola. Porque com o recurso que a gente conseguiu, a gente montou um estúdio de gravação dentro da escola. Eu estou sabendo. Vocês têm agora lá no colégio um podcast, é isso? Nós conseguimos montar um estúdio dentro do colégio. Em São Paulo, é o primeiro colégio com estudo de podcast. Que bacana. E tem um canal? É podcast Colégio Harmonia. Podcast Colégio Harmonia. Podcast Colégio Harmonia. Quem tiver interesse aí, procura o podcast Colégio Harmonia. Aliás, já vou até colocar aqui na tela. Esse daqui é o endereço para encontrar o Edelson. Isso daqui é no Instagram. Instagram. A gente encontra ali, professorprof.edelsojúnior. Então, vocês vão conseguir encontrar no Instagram o Edelson. É claro, tem embaixo aqui o meu também. O de baixo aqui é o meu. É o Rogério Quelucci para o meu Instagram. Vamos voltar a falar aqui dessa questão, dessa iniciativa com os teus alunos. Mas eu vou aqui trazer a reflexão sobre propósito. O propósito é aquilo que motiva a gente. É o porquê a gente faz aquilo que a gente faz. No japonês existe a filosofia do ikigai. E que se a gente fosse traduzir ikigai para o português, seria mais ou menos uma frase do tipo é aquilo que te faz levantar todos os dias pela manhã, mesmo quando você tem tudo contra para fazer isso. e ainda assim você vai lá e faz. Você levanta, vai lá e vai para a sua vida. É motivado, né? Exato. Mas para o propósito ser pleno, eu digo que a gente sente plenitude no propósito quando a gente gerga o legado. É aquilo que fica depois que você parou de fazer. É aquilo que fica para a vida dos outros. Aquilo que muda a vida dos outros. Então, a minha pergunta é em relação a isso, em relação ao legado. Qual é o legado que você vê para os teus alunos, para o que você vê? Eu vou separar os legados do meu ponto de vista. Você deve ter deixado o legado com essa iniciativa para os teus alunos. Você deve ter deixado o legado para os moradores do Litoral Norte. Você deve ter deixado um legado para você, para a tua família. Me fala um pouquinho do legado. O que você acha que é o resultado desse trabalho que você fez? Em primeiro lugar, eles entenderem que é possível. é possível fazer. Quando você está motivado, é possível fazer. Eu aprendi uma coisa na minha vida. Você pode realizar a mesma coisa de diversas formas. Você pode olhar para uma pessoa e falar, poxa vida, trabalhando bastante, e está motivado. Nem sempre a pessoa está motivada quando ela está fazendo o que ela está fazendo. Às vezes, ela está ali porque ela precisa fazer aquilo. Ou seja, essa história de que você tem que fazer aquilo que te faz feliz. Eu acredito nisso em partes como uma coisa a longo prazo. Porque, se você for pensar, muitas vezes a gente é obrigado a fazer o que é necessário para chegar a fazer aquilo que te faz feliz. Porque raríssimas pessoas conseguem, já começando naquilo que gostam. E esse referencial, muitas vezes, ele é distorcido na cabeça dos jovens. O que ele idealiza? O youtuber famoso, o jogador de futebol, só aquelas criaturas que são pessoas à parte na sociedade. Nem todos os youtubers faturam um milhão de dólares por ano. nem todo jogador de futebol, independente do talento ou não, tem a competência de um Cristiano Ronaldo, de um Neymar. Ou vai ganhar igual a eles. Não, exatamente. Para chegar nesse nível. Porque, às vezes, você pode pegar jogador que é até muito melhor do que eles, mas não tiveram oportunidade. Então, o que eu quero no meu trabalho? Qual o meu propósito? Em primeiro lugar, eles entenderem que é possível algumas coisas na vida? Sim. Desde que você comece pelo começo. E isso precisa ser, não pode fugir da realidade do mundo, do país e da cidade que você vive. Porque, às vezes, você está olhando um fulano como inspiração, mas aonde ele cresceu? Que situação? Que circunstância? Como que surgiu a ideia? Como que surgiu a oportunidade para ele? Talentos nós temos aos montes. Em todos os lugares. Não tínhamos uma pecha aqui que o Brasil era o país do futebol? Isso não existe mais. Todo mundo aprendeu a jogar futebol. É, só ver recentemente o resultado da final do Mundial lá do Fluminense com o Manchester City, né? Eu não acompanho. O que foi? Levou de 4 a 0. Levou de 4 a 0. É o país do futebol, mas hoje na Europa se joga mais futebol do que aqui. Acabou essa história. O Brasil é o país do futebol. Isso acabou. Por quê? Porque os brasileiros importantes que se destacaram saíram do Brasil e foram ensinar as pessoas. Você pega a história do Zico. O que o Zico fez no Japão? Japonês jogando futebol era uma lástima. Olha o Japão agora como é que está. Você tem bons jogadores, excelentes jogadores. Devemos isso a quem? A um atleta brasileiro que não morreu ainda e tem estátua no Japão. Sim. Deixou um legado. Ele deixou um legado. Ou seja, o que eu quero para os meus alunos é que eles entendam duas coisas. É possível correr atrás do seu sonho? É possível. Claro que é. Porque se não fosse possível o mundo viveria numa desgraça tremenda. Agora, veja bem, antes de você fazer aquilo que te faz feliz, muitas vezes você tem que fazer aquilo que é necessário. fantástico. Inclusive, baseado nisso, o professor Clóvis de Barros Filho tem alguns vídeos que circulam na internet de palestras dele onde ele fala sobre essa reflexão do ponto de vista da filosofia sobre liberdade. E aí ele coloca, eu lembro que em alguns dos vídeos que eu assisti ele fala sobre essa questão que acreditava-se por muito tempo, alguns filósofos, algumas linhas da filosofia acreditavam que o homem é livre se ele fizer aquilo que ele quiser. E hoje em dia a percepção é diferente. O homem é livre se ele fizer aquilo que é preciso, aquilo que é necessário. É você abrir mão, porque fazer o que você quiser é você priorizar os teus prazeres. Isso. E nem sempre os teus prazeres te levarão a bons resultados. Pelo contrário, se você só priorizar os prazeres, pegando aí a psicanálise de Freud, é você alimentar o id, a coisa que há em nós, que a gente poderia simbolizar como uma criança mimada que quer comer agora, então ela chora, quer um brinquedo agora, ela toma dos outros. É o egoísmo extremo do ser humano. Quando você prioriza o ego, ou melhor, o id, e o id acaba se sobrepondo, e aí a gente costuma chamar de ego inflado, mas na verdade é o id, tomando conta do ser humano, você tem um ser humano desequilibrado. Sim. E aí eu vou pegar uma outra reflexão em cima do que você está trazendo. Primeiro, fazer o que é necessário, como você colocou. Mas a importância de ter direção. Eu costumo falar nas minhas palestras que entusiasmo é importantíssimo, empenho é importantíssimo, força de vontade é importantíssimo, mas se você não estiver na direção certa, nada disso vale. Então, eu vejo que essa tua iniciativa com os teus alunos de dar uma direção, e talvez a maioria não vá seguir o caminho do audiovisual. Não, a maioria não vai. Aquilo foi uma experiência acadêmica, né, de colégio, de formação, e eu falo por ser professor também, foi uma experiência para eles que elucidou, abriu a mente, preparou-os, mas que gerou valores que orbitam aquela atitude, como você falou, do ir além, do fazer o necessário, do aprender a trabalhar em grupo. Então, tudo isso fica como lição para qualquer outra coisa que eles queiram fazer para a vida. Eu sempre falo para eles, olha, você pode tudo, nem todo mundo pode tudo. Porque a gente precisa entender o seguinte, nem sempre o que eu posso eu devo e nem sempre o que eu devo eu posso. Ou quero. Exatamente. Agora, voltando àquela questão do propósito, eu sempre falo para eles, você pode ser uma pessoa muito esforçada na sua atividade, um funcionário competente, um profissional fora de série, porque você é esforçado. só que se você juntar o esforço com a motivação, o gasto energético é menor, porque você faz as coisas com prazer e você pode apenas fazer as coisas com esforço, você vai gastar mais energia. Então, é isso que eu sempre falo para os meus alunos, veja o que te motiva. não adianta você querer começar, embora às vezes dá certo, por aquilo que você tem paixão, porque às vezes você não tem a base que é necessário para isso. E a base, nem sempre, a base de tudo que a gente realiza como grande projeto não começa no projeto, a base, ela começa na estrutura familiar. você pode perceber que quando você tem falhas na estrutura educacional de uma pessoa, isso se reflete na vida profissional dela. Essa história de o pessoal e o profissional precisam ficar separados, isso não existe. Você não separa nada na sua vida de nada. O ser humano é integral, é um ser integral. Exatamente, você não separa sua vida religiosa da sua vida política, sua vida política da sua vida profissional, não se separa nada. Essa história de você, não, olha, isso aqui é, eu sou uma pessoa aqui, outra pessoa ali. Então, você está com um problema de personalidade. Não existe isso. O que eu costumo falar é o seguinte, você consegue se conter, mas assim, as tuas convicções, se eu briguei na minha casa, eu consigo me conter em alguns momentos, não é o tempo todo, dentro do trabalho. Mas a briga que eu tive em casa vai interferir da maneira como eu trabalho. Quanta gente chega mal do trabalho, chega em casa e desconta na família. Então, as coisas, elas se misturam. Por isso que... O conter, a palavra talvez... Conter você consegue parcialmente. Não trazer o problema e descontar na pessoa que está ali com você. E ainda assim, é parcial, porque vai ter momentos que você vai acabar estourando, vai acabar misturando as coisas. Ou, de alguma forma, você vai precisar se isolar para não permitir que algumas situações aconteçam. Só de você fazer isso, você já está vendo o quanto isso interfere em tudo. Sem dúvida. em tudo. Me lembro de um aluno que a gente teve muito problema com ele, nesse sentido, porque não se encaixava nesse modelo de organização. Olha, cada um tem uma função, vai desempenhar essa função de acordo com a sua vontade na primeira análise. Vamos ver aonde cada um se encaixa. Então, você chegar para um aluno e falar assim, nem todo mundo vai aparecer. E tinha aluno que falava, eu não quero aparecer. Eu quero ficar nos bastidores. Ótimo. Temos a história de uma aluna nossa que ficou na claquete, ficou na produção. Ela se realizou tão bem naquilo que eu falei, por que eu vou forçar essa pessoa? E aí, uma pessoa simpática, bonita, uma pessoa que no vídeo ficaria muito... Mas eu não posso fazer isso com ela. Não quero. Professor, eu não quero. Tá bom, você quer fazer o quê? Me dá outra coisa. Aí a gente começou a perceber que ela, no operacional, por trás da câmera, deslanchou de uma forma maravilhosa. Interagiu com todo mundo. Teve uma evolução no quadro emocional dela. Porque ela começou a interagir mais com as pessoas. Quer dizer, no back-office, como produtora, ela era fantástica. É isso que eu procurei mostrar para eles. Nem todo mundo que trabalha numa produção é tela. Mas também você não pode desvalorizar aquele que está lá achando que ele não fez nada. que ele só está ali porque ele tem o talento dele. É a mesma coisa. Nós estamos aqui, a gente tem o Anderson trabalhando aqui atrás das câmeras. Sem ele aqui, a gente não ia conseguir fazer. A gente teve a colaboração do Fernando, da Michelle, que estão aqui no escritório. O Fernando nos ajudando a recular os equipamentos. A Michelle dando suporte aqui. Quem está nos assistindo não está vendo o trabalho deles. Eles só estão vendo o resultado. Exato. mas um trabalho não é feito só de resultado. Aliás, o trabalho não pode ter resultado se não tiver toda essa estrutura. E eles entenderam, foram entendendo isso, a gente foi vendo de acordo com a evolução do próprio projeto. Hoje, analisando, eu falo, poxa, o projeto podia ter saído antes? Podia. Mas foi bom não ter saído antes. Porque isso também foi uma lição para eles. Para eles não acharem que tudo é linear, sabe? prontinho. Ah, não, é facinho, não tem obstáculo. É diferente. Eu falo que a vida não é igual aos filmes de Hollywood, que o cara entra numa sala com uma chave de fenda e ele desmonta uma máquina, o parafuso hispana. Na vida real, o parafuso hispana, a porta não abre, a ferramenta quebra. Na vida real, as coisas são muito mais desafiadoras. Nada é muito comparado ao que está no livro, ao romancezinho. Às vezes, você tem um formato, um modelo de comportamento que foi proposto por alguém, mas veja bem, eu falo para as pessoas, cuidado, cuidado, isso funciona para algumas pessoas, não pode funcionar com todo mundo. Se fosse fácil assim, o problema do mundo estaria resolvido. É só fazer isso aqui, resolvemos tudo. Você sabe que, bom, você sabe que eu trabalho com treinamento, além de dar aulas para cursos universitários, eu também trabalho com treinamentos profissionais. E em muitos cursos que eu aplico, cursos de liderança, cursos de técnico, principalmente os de técnicas de vendas e de negociação. Eu trago ali o conceito, um conceito que às vezes é já consagrado por um grande autor, poxa, o conceito, o método de Harvard de negociação, o método de spin selling de vendas, eu trago ali, mas eu sempre tomo cuidado num curso e falo o seguinte, olha, esse daqui é o processo da coisa, mas ele só pode ser validado por você se ele se aplicar na tua vida. Então, nos cursos, normalmente, eu faço isso de forma construtiva ou construtivista, pegando aí o conceito de Vygotsky. Então, vamos lá, esse daqui é o conceito, a teoria, como é que se aplica isso na prática? Agora, é você que vai dizer se dá ou não dá para fazer, aplica na tua realidade e juntos, trocando ideias, eles acabam construindo e é uma brincadeira que eu faço nos cursos, olha, a teoria é bacana, você aprendeu aqui isso e a hora que você vai pôr em prática, você vai descobrir que não vai funcionar, porque você não tem a prática. Então, você vai ter que... E você encontra o seu jeito de realizar o negócio. Exato, e aí é o ponto que eu falo, aí você vai ter que adaptar isso daqui para o teu jeito, para a tua forma, para a tua realidade. Então, só vai funcionar se você colocar a tua personalização aí, o teu jeito de ser. Por isso que não existe fórmula pronta. Existem caminhos e as pessoas fazem a sua opção. Para os meus alunos, foi importante eles entenderem. Às vezes, eu falava para eles, para essa turma que realizou o projeto Tamoios, que hoje já não está mais na escola, que eles já terminaram e já estão indo para a faculdade. Bacana. Mas eu sempre falava para eles, olha, prestem atenção em tudo que eu estou falando para vocês. Prestem atenção nas brincadeiras que eu faço com vocês. Prestem atenção até quando eu falo para vocês, ó, não vou dar aula hoje não, pode ficar de boa, tá? Não é porque, ah, o professor hoje acordou virado e não quer dar aula. Não, tudo tem um propósito. Eu estou analisando também o aluno quando eu não estou dando, entre aspas, nada para ele. Eu estou avaliando o aluno quando eu saio um pouco do roteiro, da aula e entro numa brincadeira, numa história. Eu estou dando uma ferramenta para eles. Eu quero ver como é que ele se sai com essa ferramenta na mão. e é aí que você vai encontrando as habilidades das pessoas. Aquele que sabe lidar com mais liberdade, aquele que não sabe lidar com liberdade, você tem que sempre dar uma puxada, esse aí precisa de um pouco mais de, ó, não, não, pera, calma, pera, vamos devagar, né? Você tem que ir dando uma pisada de freio com ele, porque cada aluno é um universo, é um mundo diferente, é uma experiência de vida diferente. Então, eu sempre falo para eles, se eu entro aqui hoje, falo, fecha a apostila, presta atenção, hoje nós vamos cantar. Eu trouxe aqui algumas músicas, vamos prestar atenção nisso aqui. Eu me lembro de uma vez, a primeira vez que eu fiz isso um aluno virou e falou assim, nossa, professor, mas essa música é velha. Aí eu parei a música e falei, vamos conversar. Falei, amor, não existe música velha, música é música. Existe a música que você vai entender para você conceituar se ela é boa ou se ela não é boa. Música não envelhece. Filmes não envelhecem, não envelhecem. Não, professor, mas eu não curto isso aí. Bom, então você não curte, mas não significa que é velho. Velho é uma coisa que vai acabando, vai envelhecendo, isso vai acabando. Nós, em algum momento, vamos acabar. A nossa ideia não vai acabar, a nossa história não vai acabar. Eu falei, essa música, ela tem o dom de se eternizar. tem um seriado no Netflix, que eu não vou dizer o nome, que ficou muito popular aqui no Brasil e eles começaram a resgatar músicas da década de 60, 70. Músicas que, se você passava hoje para o jovem, nossa, que coisa horrível. E os jovens estão cantando essas músicas, eles estão curtindo essas músicas. Ah, eu conheço essa música aí, é do seriado tal. Pois é, sabe quantos anos tem essa música? Essa música foi lançada na década de 70, você nem era nascido ainda. E aí, o que acontece? O que eu tento trazer para eles? Olha, prestem atenção na história. Existe uma tradição na vida do ser humano. Se nós não respeitarmos isso, a gente não respeita o nosso futuro. Como é que você consegue olhar para frente se você despreza o passado? Eu sou o passado para eles. Eu sou o passado para a minha filha. Se ela não entender a minha história, ela não vai respeitar. Ela precisa entender. Aliás, você levantou uma questão que eu acho que fortifica muito a importância de se estudar a história. Quando você fala de entender o passado, de ver o passado, você deu o exemplo das músicas aí, eu me lembro de ler, eu não vou me lembrar qual o autor, que ele falava, fazia uma análise sobre como a história funciona. E ele falava nesse livro que a história acontece numa espiral. Então, talvez você tenha mais propriedade até para falar sobre isso, ou já tenha lido sobre isso. Porque o ser humano, aparentemente, a humanidade comete os mesmos erros sempre, periodicamente, de forma cíclica. Então, a gente vai ver lá, por exemplo, grandes potências. Grandes potências se formam, vão crescendo, e aí, de repente, elas colapsam. E aí, outra grande potência assume o papel e ela passa pela mesma trajetória de crescimento da outra que colapsou, comete os mesmos erros da anterior que colapsou e colapsa também. Vem outra e toma o papel. E eu falei aqui de potências. isso acontece com empresas, isso acontece com pessoas. E o que consegue te precaver desses colapsos que a vida traz? Você entender a história. Eu acho que esse é o principal legado do meu ponto de vista, de quem ensina história é ajudar as pessoas a enxergarem o que levou pessoas, instituições, países a chegarem e fazer o que fizeram e o que os levou ao sucesso e também pode ter levado ao fracasso. Porque isso acaba sendo uma oportunidade de não cometer os mesmos erros, mas que curiosamente tende-se a cometer. Sim, vejo dessa forma também. A história, veja bem, o ser humano criou duas coisas. O ser humano tem uma coisa que sempre colocou medo no ser humano foi a morte. Então o ser humano desenvolveu duas coisas importantes na sua trajetória para entender essa questão da morte, porque a morte para algumas pessoas é o extermínio de tudo. Acabou. É o fim. É o fim. Não existe... Então o ser humano criou para se eternizar a história e a religião. São dois pontos que o ser humano desenvolveu para ele se manter vivo no decorrer da história do mundo. A religião como proposta de ligar o homem ao sagrado e lhe oferecer uma certeza de que existe uma vida após essa. Para muitas pessoas isso hoje não tem nem necessidade da pessoa ter uma religião. Para ela é uma questão lógica, racional. Ela entende isso. Não faz o menor sentido a vida terminar. Mesmo porque a própria ciência já tem... Você tem muitos cientistas hoje já trabalhando com essas questões com muita propriedade. Então ela não está mais só no âmbito religioso. A história ela vai não só te eternizar mas a história também ela... Uma das motivações da história é te dar ferramentas... Não é dar ferramentas. É te dar o conhecimento do que foi feito lá atrás. O que é então a história resumidamente falando? é o estudo da ação do homem no tempo. Agora veja bem você só saber a história ela te traz essa essa a informação olha tal situação aconteceu assim 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 e ó está acontecendo de novo. Por que a gente não aprendeu? É aí que eu acho que é importante a questão da educação quando ela te oferece ferramentas religião só por discurso é meio ousado que eu vou falar mas praticamente quase todas faliram nesse sentido porque ela só te diz o que você tem que fazer ela não te mostra como você tem que fazer por isso que não tem umas que nem te diz o que fazer diz o que não fazer diz o que não fazer só isso por isso algumas propostas que eu particularmente acho que elas que você tem hoje de várias ferramentas na área da psicologia elas são uma releitura de conceitos que foram já abordados em escolas de iniciação do passado ou seja te dá ferramenta para você colocar aquilo na sua vida porque não é só informação 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 por informação o mundo não mudou absolutamente nada qual é a moral que o ser humano tem hoje o planeta mudou alguma coisa o planeta mudou tecnologicamente materialmente falando mas moralmente falando o ser humano não teve grandes avanços é só você olhar ou dar uma uma olhada no cenário essa semana eu estou estudando psicanálise é e essa semana eu assistia um vídeo que é sugerido pelo curso de pós-graduação que eu estou fazendo em psicanálise e o entrevistado que é um psicanalista renomado aqui no Brasil ele falava que lá por volta de 1930 e poucos ainda aquele aquela situação pós-primeira guerra mundial e pré-segunda guerra mundial ou ainda os ânimos acirrados na Europa Albert Einstein já era um físico renomado ele procura Albert ele procura Sigmund Freud para perguntar para Freud se Freud poderia colaborar com o texto ou com orientações dado sua notoriedade como o pai da psicanálise já na época se ele poderia dar uma recomendação psicanalítica sobre como fazer para o homem não guerrear mais para que as guerras acabassem e Freud debruçado em todo o conhecimento que ele tinha sobre a essência do ser humano ele diz não quero te desmotivar mas é impossível eu não posso fazer isso porque é da natureza do ser humano ser belicoso mas aí inclusive isso acabou gerando um livro que me foge agora o nome do livro do Freud eu preciso inclusive comprar esse livro e ler mas o psicanalista ele fala o seguinte mas ainda no final do relato de Sigmund Freud para Albert Einstein ele ainda diz o seguinte olha a gente pode ter alguma esperança da humanidade ser menos belicosa desde que o ser humano se dispõe a pequenos gestos de bondade a prática de pequenos gestos de bondade podem levar o ser humano a uma vida menos guerreira ou menos conflituosa com o seu semelhante mas é da natureza do ser humano obrigado eu tenho alguns contrapontos em relação a psicanálise de Freud porque ele tinha uma responsabilidade muito grande nas mãos eu acho que ele não cumpriu o dever fielmente falando na verdade a descoberta do inconsciente não foi feita pelo Freud o inconsciente e os hindus já haviam descoberto há 3, 4, 5 mil anos atrás o que o Freud fez ele trouxe o conceito para a academia mas deturpou uma série de coisas ele erotizou muito o ser humano também tenho minhas críticas no mesmo sentido eu sou mais simpático a Jung o Jung ele rompeu ele rompeu com o Freud justamente porque o Jung foi para o místico ele foi desvendar os símbolos porque para o Freud era tudo erotização tudo estava no inconsciente na erotização ele deu um pontapé inicial fantástico foi a questão do inconsciente de algumas análises que são importantes dessa questão do comportamento humano só que o Freud ele é um dos responsáveis pelo processo de materialização no mundo Freud Nietzsche Schopenhauer e olha o Nietzsche é o filósofo que eu mais gosto mas o Nietzsche ele é se você for só pelas ideias do Nietzsche você se mata aliás eu vou te dizer ler Nietzsche é um desafio é muito difícil você tem que usar a bíblia como referência você precisa ter um manual da vida de Nietzsche eu vou até contar uma curiosidade para o pessoal que está nos assistindo eu decidi ler assim falou Zaratrustra Zaratrustra eu li o livro inteiro e eu falei eu não entendi nem a metade aí para eu entender o que Nietzsche queria falar nessa obra prima dele eu encontrei um especialista em Nietzsche que tem no canal dele no Youtube mais ou menos acho que são 12 horas de comentário sobre a obra onde ele lê a obra e comenta o que ele quer dizer eu falei poxa eu li o livro para eu conseguir entender o que o cara está falando eu tive que assistir as 12 horas do documentário você tem que ter um manual para entender o que ele está falando aí eu consegui entender ele falou olha essa citação é porque ele tinha um pai muito repressor que tudo se referia a bíblia tal então nessa passagem ele está se referindo a passagem tal da bíblia agora que eu consegui entender então se você não tiver a história da vida dele você não consegue entender do que ele está tratando naquele momento o homem ele é fruto da sua época ninguém foge ninguém foge disso ninguém são raras as pessoas que saem desse escopo pouquíssimas personalidades estavam além da sua época você conta nos dedos agora se você lê o Nietzsche e não souber a história do Nietzsche as frustrações do Nietzsche e qual era o problema religioso do Nietzsche você não entende o Nietzsche você vai generalizar a briga dele com a religião você vai achar que o Nietzsche era contra o Cristo por exemplo Nietzsche não era contra o Cristo aliás ele fala muito bem do personagem Jesus agora qual era a birra do Nietzsche a birra do Nietzsche era com os cristãos principalmente os protestantes ele tinha uma birra muito grande protestantes católicos por causa da hipocrisia o Nietzsche é uma espécie de Dr. House daquela época ótima associação nihilista que pega o cara na curva e fala você não é você não é fraterno porque você tem amor no seu coração existe alguma compensação aí vai buscar uma análise psicológica da pessoa e tal porque essa é a condição do ser humano então se você pegar esses personagens e eu dou aula de filosofia também no colégio e o Nietzsche era sempre muito mencionado que eu falo olha o Nietzsche é o filósofo que eu mais gosto da modernidade da idade contemporânea é o filósofo que eu mais gosto mas para você ler o Nietzsche você tem que ter uma cabeça legal porque senão você desacredita no mundo é porque ele é o filósofo do pessimismo ele na verdade ele é discípulo do Schopenhauer o Schopenhauer era primeiro lugar o Schopenhauer ele detonava as mulheres ele colocava a mulher ali abaixo do solo de sapato mas não vivia sem mulher eu tenho um livro do Schopenhauer onde ele ensina como você vencer qualquer embate discursivo e assim ele não tem pudor de colocar ali coisas inclusive que são desleais que são o Schopenhauer quando li esse livro eu falei meu Deus do céu ele está é o manual da trapaça na comunicação se você ler a fundo esses filósofos esses grandes pensadores você encontra uma série de incoerências agora veja aonde isso se encaixa na área da educação quando eu transmito essas informações para os meus alunos eu quero apenas que eles pensem tudo tem ponto e tudo tem contraponto não peguem a ideia de um autor colocando aquilo como se fosse a verdade plena e absoluta é uma interpretação aliás como tudo na vida exatamente eu vou pegar até um princípio da PNL na programação neurolinguística tudo aquilo que a gente vê é uma interpretação porque passou por filtros e esses filtros eles têm as nossas crenças a gente codificou aquela informação e a gente deu um significado para ela então eu vejo um carro passando numa rua onde a velocidade é 40 por hora eu vejo uma pessoa passando a 100 podia ser qualquer coisa eu posso me interpretar e falar que maluco deve estar bêbado quer dizer eu fiz uma interpretação um julgamento passando pelos meus filtros passando pelas minhas crenças para eu dar um veredito qual é a verdade daquela situação um carro passando acima da velocidade ponto mas eu coloco minha interpretação deve ser um maluco deve estar tirando racha deve estar bêbado e às vezes era um pai correndo em direção a um hospital para socorrer um filho é todo mundo são os arquétipos são os arquétipos a psicologia a psicanálise fala muito dessa questão dos arquétipos na linguagem espiritualista os arquétipos são as vivências de vidas passadas é o que você traz é o que está guardado no teu inconsciente os arquétipos que emergem suas habilidades suas aptidões tenho mais aptidão para isso não sei porquê poxa desenvolvo melhor isso e aí você vai encontrar crianças de dois três anos tocando piano maravilhosamente bem nunca vi um piano na vida são o que a psicologia chama são os arquétipos são as experiências de outras vidas que emergem em algumas criaturas mas em outras elas ficam ali latente vai surgindo aos poucos essa aptidão por isso das escolhas eu prefiro isso aqui foi te dado um leque de opções mas você faz a sua escolha e desenvolve melhor ali por quê? porque você traz uma aptidão porque aquilo que você não tem aptidão embora você goste você vai precisar fazer o quê? desenvolver porque não nasce não existem pessoas que ficam excelentes a pessoa excelente ela nasce excelente o que vai acontecer é que ela vai desenvolver essa excelência se ela não desenvolver isso nunca vai acontecer o gênio nasce gênio isso me fez lembrar um artigo que eu li um tempo atrás que ela falava o seguinte era baseado naquela frase a disciplina vence o talento aliás o treino e a dedicação vence o talento toda vez que o talento não treina e não se dedica e aí eu li um artigo que falava exatamente isso pessoas como falava a comparação do Messi com o Cristiano Ronaldo ambos são extraordinários mas o Messi é muito melhor do que o Cristiano Ronaldo só que como é que o Cristiano Ronaldo fez pra ganhar quase o mesmo tanto de bolas de ouro acho que um tem oito outro tem sete durante 15 anos os dois disputando sempre quem é o melhor um ano um outro ano outro a diferença é que o Cristiano Ronaldo embora tenha um talento que não se compara ao do Messi ele se dedica a treinar muito mais do que qualquer outro então quem conhece a vida dele sabe que o Luiz Felipe Scolari viu uma vez uma entrevista dele falando que às vezes acordava no meio da madrugada ouvia barulho lá no clube lá quando a seleção portuguesa tava se concentrando que ele foi tava lá o Cristiano Ronaldo na academia lá treinando mas você não vai dormir não tu sem sono então vim treinar então a disciplina a dedicação vence o talento toda vez que o talento não treina e não tem a disciplina pra treinar e foi o exemplo do Cristiano Ronaldo pegou duas coisas um relativo talento com uma obstinação e uma disciplina uma dedicação enorme levou ele a um estado de excelência sim levou ele a um estado de excelência eu esse ano a gente encerrou o ano com a formatura dos alunos do terceiro ano do ensino médio que são os responsáveis pelo projeto Tamoios e eu gostei muito e eu li pra eles ali na formatura aquele texto do Plumbe do Paraquedas eu conto essa história do Plumbe ela é maravilhosa fantástico maravilhosa eu comecei o discurso com eles falando quem dobrou o seu Paraquedas hoje então vou aproveitar pro pessoal que está nos assistindo eu tenho uma coluna na Rádio Boa Nova chamada Ressignificando a Vida eu gravei sobre a história do Charles Plumbe acho que foi ao ar faz cerca de três ou quatro semanas eu vou subir lá eu vou subir no meu canal em breve então quem quiser saber sobre a história do Charles Plumbe dá uma olhada não vou dar spoiler não vocês vão subir lá pode porque na verdade é o seguinte você o resumo da história do Plumbe ele foi um piloto da Segunda Guerra Mundial e daí uma hora foi na Guerra do Vietnã a Guerra do Vietnã e o avião dele uma hora caiu ele foi capturado e ficou seis anos preso passou o tempo foi solto voltou para os Estados Unidos e começou a dar palestras motivacionais pela história dele e tal e um dia no restaurante uma pessoa chegou e falou você é o piloto o Charles Plumbe sou eu sim pois é você está vivo pois é quem dobrava o seu paraquedas era eu e aquilo fez com que o cara refletisse poxa vida passei quantas vezes na frente desse cara e nunca prestei atenção no trabalho que ele fazia se ele não tivesse dobrado direito o meu paraquedas eu não estava aqui hoje então esse foi o resumo da minha história com essa turma vocês tem que prestar atenção tudo que vocês fizerem sempre vai ter pessoas por trás dando toda a estrutura vai ter uma tradição religiosa vai ter uma tradição familiar vai ter amigos profissionais professores professores ninguém é independente não existe independência todos somos interdependentes precisamos uns dos outros por isso que a gente precisa olhar para o lado e se importar com aquele que está ao nosso lado eu espero ter passado isso para vocês que esse trabalho do projeto tamoios só se concretizou porque pelo esforço do professor em termos de orientação fez com que vocês olhassem para o lado de vocês e entendessem que todos os dias para vocês fazerem o que vocês fazem alguém dobrou paraquedas de vocês senão vocês não chegavam onde chegaram seus pais seus amigos familiares religião os professores essas pessoas são responsáveis em partes pequenas mas se você somar é praticamente o que trouxe você onde você está hoje o legado que as pessoas deixaram para nós o resultado é uma frase do Benjamin Franklin se cheguei onde cheguei é porque me apoiei nos ombros de gigantes exatamente e eu gosto muito do que o Zico uma vez estavam entrevistando o jogador Zico quando ele estava fazendo muito sucesso no Japão e o cara perguntou qual é o resultado por que você acha que você chegou onde chegou porque quando eu jogava bola estava lá na escolinha lá do Flamengo o meu orientador o meu professor uma vez virou para mim e falou assim você quer ser bom quero junte-se aos bons não dê ouvido ao cara da esquina que está te oferecendo a droga não dê ouvido àquele cara que está te falando assim deixa isso para lá isso não vai levar você em lugar nenhum junte-se aos bons e você será bom em alguma coisa você será então eu não esqueço isso nunca então você precisa escolher as pessoas que vão te inspirar e isso nos dias de hoje está cada vez mais complicado não é que não tem tem mas a competição ficou desigual que valor tem um professor aliás e quando na fase da humanidade o professor teve valor é em épocas em muitas sociedades até hoje tem muito valor a gente pensando na realidade brasileira o valor é baixo não existe não existe ninguém valoriza principalmente para uma área que é tão importante que seria educação fundamental educação básica eu vejo muita gente falando eu não sei o que fazer na faculdade eu vou fazer pedagogia porque é facinho poxa vida mas a questão é o seguinte não poderia ser o curso de última opção tipo eu não sei o que fazer então faço isso porque é a base aliás se você não tiver uma boa base você não vai ter um bom aluno nunca um bom aluno numa faculdade você vai ter engenheiro construindo ponte que vai cair então assim a grande questão nossa é base então a educação básica é fundamental e aliás são dois pontos na estrutura educacional que não podem falhar não significa que não vão cometer erros mas não pode falhar com o processo educacional que é a estrutura familiar e o ensino fundamental nas escolas que infelizmente ambos estão doentes no nosso país muito doentes muito doentes mas vamos pensar no seguinte a ideia é a gente trazer alguma coisa aqui vamos não podemos a gente já está chegando para o finzinho do nosso bate-papo não vamos pensar aqui numa forma desmotivadora mas é possível tanto é que o projeto Amoio saiu é isso é isso porque assim eu vou até vou puxar um gancho daquilo que você tinha falado antes sobre sobre o exemplo que você deu do Zico de estar com os melhores existe hoje um conceito muito difundido aí no meio da autoajuda que fala que você é a média das cinco pessoas com quem você mais convive e independente disso ter fundamentação científica comprovação ou não é uma verdade a constatação diz que você acaba reproduzindo o comportamento das pessoas que estão ao seu redor então eu acredito muito nisso e para mim foi marcante há exatos oito anos eu fiz uma das minhas formações em coach e eu me lembro que eu acabei fazendo com uma pessoa que já era famosa no meio da internet e hoje essa pessoa tem mais sucesso ainda mais famosa ainda e eu lembro que ele virou para mim e a gente fazendo as atividades foi um curso muito intensivo foram mais de dez dias de curso ali fazendo a formação e a gente fazia atividades em grupo e de repente ele fez um comentário para mim ele me falou duas coisas durante essa formação ele estava como aluno assim como eu e a primeira coisa que ele falou foi o seguinte você já analisou as pessoas que sentam a sua mesa era uma metáfora falou porque se você tiver numa mesa e as pessoas que costumam sentar com você ali comparando-se com todas você é o mais inteligente o mais bem sucedido o mais interessante o mais carismático se você é o mais qualquer coisa falou tá na hora de sair dessa mesa você não tem mais o que aprender com aquelas pessoas e eu entendi que aquilo não era um estou aqui para explorar os outros mas é poxa na vida a gente tem que buscar lugares onde nos faça crescer o copo não pode estar cheio porque assim se eu sento num lugar e que está todo mundo virando para mim puxando meu saco dizendo como você é legal como você é bem sucedido você não cresce pior ainda está te dando margem para você massagear o ego o ruim é você acreditar nisso e passar a acreditar que você realmente é bom para caramba isso para mim aliás esse é um dos fatores que mais eu me preocupo é não me cegar pela vaidade porque como a maioria dos seres humanos é claro que eu gosto de elogios todo mundo precisa todo mundo gosta mesmo porque é um termômetro se a sua obra está boa eu gostei do seu livro que bom eu também porque eu escrevi se eu não tivesse gostado do que eu escrevi eu não tinha publicado agora a preocupação é a seguinte a hora que eu começo a acreditar que realmente eu sou muito bom nisso puxa vida você acabou de abdicar do desafio da melhoria você acabou de se envaidecer com algo que vai te vai te travar então é esse questionamento dele analisa a mesa que você senta nessa metáfora de onde são os lugares que você frequenta e quem são as pessoas ao seu redor porque se está todo mundo te elogiando demais você está no lugar errado tem um detalhe aí também Rogério eu me lembro você me fez lembrar uma experiência uma vez que uma pessoa me ligou falando pô tudo bom eu comprei o seu livro no tempo do comandante que é a biografia do Edgar Armand que eu escrevi aliás recomendo o livro muito bom seu livro é isso seu livro é aquilo seu livro é não sei o que ele foi falando tanto que aquilo foi sabe incomodando aí eu interrompi falei escuta você quer o que qual é a sua intenção o que você veio pedir para mim porque não é possível uma pessoa sabe o tempo todo fica só elogiar onde você quer chegar vamos encurtar isso vamos para com essa bajulação e vai direto ao ponto e ele estava te pedindo um favor ele estava me pedindo um favor aliás não era um favor né era uma situação até deselegante eu falei olha você tentou ir pelo caminho que comigo hoje hoje se fosse há muitos anos atrás hoje não pega mais que é me pegar pela vaidade nesse ponto achar que elogiando demais o meu livro eu vou realmente entender que eu sou esse cara eu não sou esse cara você não está falando de mim o meu livro hoje eu olhando esse livro hoje ele tem inúmeras falhas se eu fosse escrever hoje não seria o mesmo livro então isso para mim é claro até porque ninguém é a mesma pessoa com o passar do tempo não pode né não pode então você não se você quer pegar uma pessoa e destruir o trabalho dela é você ficar o tempo todo elogiando essa pessoa você destrói o trabalho dela a não ser que essa pessoa realmente seja muito madura porque bajuladores só servem para alguma coisa eles nunca na verdade o bajulador a intenção dele é qual a pessoa que só te bajula bajula tudo que você faz está certo tudo que você fala está certo mas peraí essa pessoa tem um problema e ela quer transferir esse problema para mim eu não posso aceitar isso porque a minha queda já começou a partir do momento que eu acredito em todos aqueles elogios que a pessoa me fez que eu sou isso que eu sou isso que eu sou aquilo que eu faço isso você sabe que eu tinha uma tática quando eu estava namorando com a minha esposa todas as palestras que eu ia fazer ela ia comigo em todas e o pessoal começava você é isso você é aquilo olhava para ela ela estava assim não conhece eu falava gente olha presta atenção nessa distinta senhorita que é a minha namorada ela está discordando de todos vocês por quê? porque ela me conhece ela vive comigo está aqui o meu termômetro ela me conhece ela vive comigo como eu costumo dizer é uma frase popular mas eu gosto de repeti-la de perto ninguém é normal quando você chega perto você vê que todo mundo está cheio de defeito é como qualquer ser humano de perto ninguém é normal você sabe que as TVs hoje essas câmeras novas tudo 4K note em alguns filmes quando elas chegam muito perto do rosto do ator ressalta o quê? todas as imperfeições de perto ninguém é normal de perto ninguém é normal não existe perfeição graças a Deus meu amigo a gente está chegando no fim aqui eu quero te fazer uma última pergunta aqui e talvez essa pergunta seja difícil de ser respondida mas para a gente fechar aqui nosso bate-papo nosso bate-papo qual o teu propósito? fazer as pessoas pensarem refletirem legal só você sabe que essa pergunta ela parece uma pergunta simples mas para muita gente talvez aí quem nos assista nunca pensaram nisso toda vez que eu jogo um conhecimento para um aluno eu nunca uso apenas o recurso que está na apostila eu vou sempre apresentar para o aluno o ponto e o contraponto sempre vou falar essa ideologia fala isso mas existe um contraponto dela eu vou apresentar o contraponto dela a tese e a antítese decida qual caminho você quer escolher ah professor qual o melhor o melhor foi o melhor para mim mas pode não ser o melhor para você eu jamais posso dizer para você é A é B ou é C analisa porque eu te dei as duas formas de pensar que era uma coisa que muitas muitas vezes na universidade você não tem você tem no discurso não todo mundo tem que ler tudo mas na hora que você chega apresentando o tudo mas o que vale é aquele que coincide para mim a percepção exatamente então isso para mim foi uma grande lição então o meu propósito como professor como historiador é fazer as pessoas pensarem pensa porque se você apresenta uma ideia apresenta alguém que pensa diferente dela ainda que as pessoas não aceitem esse contraponto mas ela vai entender que existe o contraponto é igual a história do ateu por que que um aluno uma vez para mim chegou e falou eu sou ateu eu falei vem cá senta aqui é muito sério isso que você está falando por que professor eu falei por que que você é ateu você é muito novo ah eu sou ateu porque não pode existir Deus não mas por que você já fez um questionamento uma pesquisa uma indagação filosófica ele ficou ele ficou me olhando assim não então não diga que você é ateu diga que você é agnóstico ateu é a pessoa que foi atrás pesquisou argumentou e todas as respostas que deram a ela não deixaram ela satisfeita esse é ateu agora se você não fez isso diga apenas que você é agnóstico e aí eu fui investigar mais eu fui perceber por que ele dizia que ele era ateu porque ele tinha um parente uma avó muito querida que ajudava todo mundo era líder de uma comunidade ajudava as pessoas e ela teve um câncer ela era muito religiosa e todo mundo se moveu a comunidade inteira pedindo a Deus que a curasse do câncer ela não foi curada do câncer e ela morreu muito jovem até eu falei você não é ateu ele falou esse Deus não pode existir como é que ele deixa um criminoso viver e a minha avó que é uma pessoa boa então esse Deus não existe eu falei então você não é ateu porque você não pesquisou você é ateu porque você está rebelde eu falei diga que você é agnóstico é muito melhor pois é ajudar as pessoas a pensarem é para pensar entendeu você tem que pensar porque é muito fácil você seguir o youtuber o influencer ter pessoas para pensar por você que aliás é um grande desafio que a gente tem hoje não deixar que a informação enlatada que chega das formas mais fáceis na palma da mão no celular ela se transforme numa verdade absoluta sem você fazer filtro sem você analisar aquilo entender as motivações entender até se aquilo é verdade ou não se está fundamentado em algo uma vez me perguntaram os meus alunos professor qual é o seu ídolo eu não tenho ídolo ídolo se desmancha eu tenho pessoas que me inspiraram muito mas são pessoas normais são excelentes em algumas áreas mas não são excelentes em outras mas elas me inspiraram ídolo isso cai isso quebra não tem ídolo muito bem bom vamos lá de novo para a gente fechar aqui recomendação do livro Relígio do Edelso da Silva Júnior que gentilmente veio aqui bater papo além desse livro vamos lá eu estou sem óculos lê para mim os livros bom o DVD Depressão e Mediunidade que é um documentário falando sobre a depressão do ponto de vista das religiões da espiritualidade e principalmente das religiões mediúnicas Redescobrindo o Novo Mundo é a proposta da Escola de Aprendiz do Evangelho que foi criada pelo Edgar Armand na ilha de Cuba um trabalho fantástico Experiência Mística e o Espiritismo que é um opúsculo que eu escrevi sobre aonde está o misticismo dentro do espiritismo porque é um grande equívoco as pessoas os espíritas dizerem que o espiritismo não é místico não existe mas na verdade dentro do meu ponto de vista sim e esse é um opúsculo que está gratuito na internet é só entrar no site da Aliança que pode baixar e o livro No Tempo do Comandante que é a biografia completa do Edgar Armand e o Relígio que é a última obra a mais recente a mais recente a última obra não a mais recente eu depois em off eu te conto uma história sobre essa questão a mais recente a mais recente e já tem mais duas preparadas viu muito bom já tem mais duas obras Edelson obrigado eu é que agradeço imagina e espero que você volte outras vezes aqui para a gente falar sobre propósito de vida e realizações sobre legado valeu gente e até uma próxima um abraço